Disse aqui no canal que contra o russo Zelin e Madaef, Michel Pereira, o paraense voador, finalmente teve uma atuação de gala no UFC e mostrou ao mundo o seu verdadeiro potencial. Também disse que pedir Jorge mais Vidal e a disputa pelo cinturão BMF pós-luta era um tiro na água, por ser algo muito distante e real. Muita gente ficou brava comigo, mas a explicação é simples. O Jesus das Ruas está faturando ao norte de sete dígitos, talvez múltiplos setes, como diz Conor McGregor. Ainda que por um motivo insano Dana White resolvesse casar o quarto do ranking contra um rapaz desranqueado que na semana passada estava lutando pelo emprego só por ser um encaixe divertido, é economicamente inviável botar mais Vidal num fight night a essa altura do campeonato. E num pay-per-view você precisaria de outras lutas caríssimas pra compor. Pelo valor que gera, mais Vidal chegou naquele clubinho em que seus compromissos se limitam a Nate Diaz, Conor McGregor, Tyrell Shot ou Tyrell Eliminator. Até sugeriu uma abordagem mais pé no chão contra os também porradeiros Rob Loller, Matt Brown, Lee Gigliang, Tim Mins, Belal Mohamed, talvez até o Santiago Ponzinib, que tá retornando e saiu do ranking depois de tanto tempo de inatividade. Todos esses caras estão à frente do Pereira na caminhada e poderiam acabar mordendo a isca em caso de um bom desafio. Mas claro, Michel faz o que ele achar melhor pra carreira dele, tanto que em entrevista ao PVT do meu amigo Marcelo Alonso, o cara dobrou a aposta. Como a chance de o emparelharem com o Magidal é nula, ele expandiu um pouco o pedido, o leque de opções pra Nate Diaz e Kobe Covington, quem ele rotulou de saliente e safado. Quando o Alonso sugeriu o Hansat Kimaev, por exemplo, ele justificou, abre aspas, não é meu foco, eu penso nos cabeças, nos melhores. Então se eu for usar a mesma lógica de antes, Nate Diaz é outro popstar, que deve inclusive fazer a revanche com o Magidal em janeiro, mais uma chance zero. Já o Covington é o atual número 2 do ranking, mas aí tem um pequenino C. Se ele perde pro Tyrell Eliminator no próximo fim de semana, quem sabe, porque em algum momento ele vai precisar se reabilitar. Agora, se vencer, também chance zero, o cara já vai pra outro Tyrell Eliminator da vida. Acontece que aí parei pra pensar e revi a minha posição inicial. Agora tô achando até que o Michel mandou bem. Porque a essa altura do campeonato, sem ter encaixado uma série de vitórias, faz muita diferença ele garantir um Team Mins como adversário ou qualquer outro que o UFC escolher pra ele? Sinceramente, acho que não. No máximo ele pescaria com todos os holofotes que atraiu, um estilo de jogo, um encaixe mais favorável. E falando os nomes de Magidal, Dias e Covington, por mais que desperdice cartuchos, ele vira manchete. Assim, a palavra dele, o homem que beija a mão, estapeia os outros, gira o mundo associada a nomes que dão cliques. No último Top 6 que lancei aqui no canal do Sexto Round, lembrei que quando Nate Dias desafiou em público o Conor McGregor pela primeira vez, ele foi tirado pra maluco. Porque na época não fazia qualquer sentido. E olha o que a lesão de Rafael dos Anjos acabou trazendo pra ele. Existe aquela velha frase do autor americano Norman Vincent Peale, que diz, mire na lua, se errar, você ainda estará entre as estrelas. Sim, a frase não faz muito sentido, porque a rigor as estrelas estão mais longe do que a lua. Mas a frase acabou virando sinônimo de, pense grande, seja ambicioso, porque mesmo se der errado, você ainda estará mais longe do que hoje, na inércia. É óbvio que isso não vai funcionar sempre, depende de quem a gente está falando, e bom senso e tato sempre serão fundamentais na hora de formar uma estratégia de marketing vencedora. Mas nesse caso específico do Michel Pereira faz sentido, então me retrato aqui, a nota pela sua última atuação não foi 9.9, foi 10. E digo mais, se eu tivesse a caneta, casaria na próxima rodada o demolidor contra Mike Perry, lá pro final do ano. Depois, claro, do americano passar por todo o processo de reabilitação, ele disse que tinha problema com bebidas, e responder à justiça. Vale até tapa, em homenagem ao senhor nocauteado no bar. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham aí sobre a próxima rodada de Michel Pereira? Curtem Mike Perry ou acham outro nome mais indicado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. E ontem, sábado, falei sobre Liuto Machida, que no Belator 245 perdeu mais uma vez para Phil Davis, e tá numa situação delicada, prestes a completar 43 anos. Mas explico por que o dragão ainda não tá morto, ainda tem mais lenha pra queimar. Vocês conferem tudo clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.